Deputados e deputados, façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença do sistema do Parágrafo I do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, eu considero aprovado e solicito a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto parcial à proposição da Lei nº 180, de 2023, que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária em razão a doença incapacitante no âmbito do regime próprio da Previdência Social e da Outras Providências, em turno único de autoria do governador do Estado. Agradeço muito aqui a presença desse dileto amigo professor Cleito, que engrandece essa comissão, do nosso líder Carlos Henrique, e do nosso Cássio, que também é relator. E peço para emitir o seu parecer. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente, deputado Arlen Santiago, novos colegas. Eu distribuo em avulso o parecer sobre o veto nº 8, de 2024, referente à proposição de lei complementar nº 180, de 2023. Em discussão, o parecer? Determine a distribuição de avulso do parecer a requerimento do relator. Em discussão? Ah, não tem discussão? Posso votar agora? Isso. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ATA, encerra o trabalho da comissão e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada dia 24, às 16 horas, com a finalidade de apreciar o parecer sobre o veto. Determina 25, do dia 25. Domingo? 25 é segunda. Então, estamos aqui. Felizmente, o professor Clayton nos alerta que estávamos errando aqui as datas e ele, como esse grande matemático que ele é, colocou para dia 25. Então, dia 25, às 16 horas, a finalidade é apreciar o parecer. Muito obrigado. Cumprida a finalidade. Encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.